Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês viram aqui no título, eu vou falar pra vocês, vou fazer um vlog diferenciado sobre o meu cargo, sobre o que eu faço no meu dia-a-dia, o meu trabalho. Esse é um vlog bem diferenciado, porque eu não posso estar gravando tudo dentro do navio, tenho que tomar cuidado pra que os passageiros não apareçam, pra que eu não possa atrapalhar a privacidade deles. As imagens e vídeos que eu vou colocar aqui dentro do navio são lugares públicos do navio, de área de passageiro, em que eu posso estar postando, porque é permitido. Tudo isso foi bem pensado, pra que não dê problema nem pra mim, nem pra companhia, com certeza, né? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês gostem, e eu vou explicar com muita calma, detalhadamente, tudo que eu faço, as coisas que eu uso, vocês vão ver e qualquer dúvida, é só vocês colocarem aqui nos comentários, e no próximo vídeo eu respondo tudo, tá bom? E é isso, pessoal. Continuem aqui comigo. Agora eu vou apresentar a vocês o seu melhor amigo, pra quem é housekeeping, sabe que vai andar o tempo inteiro com uma caixa chamada Getty Getty, que comporta alguns produtos químicos, alguns panos, eu vou estar explicando pra vocês agora. E essa é a caixa chamada Getty Getty. Aqui a gente coloca todos os nossos panos, todo o material que a gente vai usar durante o dia todo, tá bom? A gente usa três produtinhos químicos, certo? Aqui um vai pra privada, um a gente usa sobre a mesa, sobre as paredes pra dar um cheirinho, e esse é pra vidros e espelho, que é o azul. A gente também usa alguns paninhos, né, de cores diferentes, para áreas específicas diferentes, chamadas microfibers, o rosa pro vaso, azul vidros e espelhos, amarelo dentro do box e verde, área de toque, como uma sanetipia, o branco tira o pó em áreas públicas e o cinza tira pó em banheiro. Agora, finalmente, eu posso começar a contar como eu começo os meus dias trabalhando aqui no navio. E eu vou mostrando os vídeos ilustrativos, como esse, eu uso esse corredor todos os dias, pra eu poder ir pro meu trabalho, pra ir comer, pra ir no banheiro, pra tudo. Aqui a gente encontra a tripulação inteira, o tempo inteiro. Às vezes eu pego o elevador também, a escada. É assim que é os elevadores de tripulantes, inclusive. Depois do meeting, que é a reunião, depois da primeira reunião do dia, eu checo o meu gary-guary. E, inclusive, nesse dia estava sem químicos, então eu tive que ir lá no deck refilar os químicos. Aí eu preencho o meu gary-guary com os planos que faltam, luva e tudo mais. E aí eu já posso enxergar meus banheiros, fazer o setup, que é isso que eu mostrei pra vocês. Eu faço um barquinho, desenho alguma coisa, de vez em quando, não é assim. Enxergar o setup e estocar os banheiros, com papéis e tudo mais. Esse é o setup que eu faço aqui no meu navio, com o meu chefe, né? Pode ser que com vocês mude, possa ser diferente. Então, não leva tudo ao pé da letra, calma. Cada chefe é de um jeito, pede que seja feito de uma forma. E é assim, a maioria do tempo eu estou toda hora checando os banheiros, principalmente os banheiros. mas essa também, essa não é a minha única sessão. A gente também tem que estar assinando os papéis que fica atrás da porta aqui no meu navio, que é o time, né? Pra que o nosso chefe saiba os horários que a gente passou, se a gente não checou o banheiro, né? Pra saber quem está responsável por aquele banheiro e tudo mais. É bem importante essa parte. Inclusive, eu trouxe caneta pro navio, mas eles deram a caneta do navio pra gente, né? Com o louvo MC, que eu adorei. Então, menos uma preocupação caso você esqueça de trazer, né? Mas isso no meu navio. Não esqueçam. Higiene em primeiro lugar, gente. Eu nunca esqueço de usar minhas luvas. Mesmo que eu saiba que está limpinho, que foi eu que limpei, a gente sempre usa luvas, então quem tem essa preocupação de que, ah, eu vou limpar banheiro, não vou ter luva, ou vou ter que levar, não. Você não precisa trazer nada que seja de equipamentos de proteção, né? Que é o EPI. Você não precisa trazer nada, luva, máscara, até se você quiser. Mesmo que a gente não esteja em pandemia, eles dão. Eu mostrei ali pra vocês que eu estou usando o paninho azul pra limpar o vidro, o espelho, né? Do banheiro. Eu já tinha esguichado o produto, mas eu esqueci de mostrar pra vocês. este momento eu estava indo abastecer o banheiro com papéis e assim. Acho que apareceu na Mamãe Noel. Agora é um momento muito importante para os passageiros que me assistem e os tripulantes que vão vir. Essa carta é muito importante. Toda vez que você vê essa carta do lado de fora da porta dos banheiros, é porque tem uma pessoa limpando o banheiro lá dentro. Então, assim, não entrem. É para os passageiros não entrarem. Nós temos essa plaquinha pra quando a gente está limpando e tem uma de quando está com problema, entupir os vasos, o banheiro não tem como usar. Brincadeiras à parte, gente. Realmente, essa placa é informativa, mas ela é pequena, infelizmente, não muito chamativa, então, é difícil das pessoas verem isso, não é um problema quando eles entram. muitas vezes eu falo, não, pode usar, ou quando realmente não dá, eu falo, aí, só um minutinho, eu já deixo você entrar. Mas, quem sabe, quem me conhece, sabe que eu sou muito tranquila, não sou uma pessoa que, tipo, ah, não entra, você não está vendo a placa aí. Mas, tem outros lugares que nem as minhas amigas ficam e elas necessitam e elas necessitam colocar essa placa e elas ficam furiosos porque, furiosos, porque ninguém vê. Inclusive, vou aproveitar a deixa para dar um oi aos meus passageiros que assistem os meus vídeos. Eu fico muito grata por vocês estarem aqui e esses tempos eu já me deparei com uns 3, 4, umas 3, 4 famílias, né, que me reconheceram nos vídeos e eu fiquei morrendo de vergonha. Mas, eu sou uma pessoa muito educada, viu, gente? Às vezes eu tenho vergonha de cumprimentar, assim, de atrapalhar a privacidade das pessoas, já que eu estou me intrometendo, assim. Então, às vezes, eu não cumprimento, eu só dou uma olhadinha, assim, né, acabo trocando olhares com as pessoas, tipo, esse é o meu oi, às vezes. Mas, eu sou uma pessoa educada e muito legal, podem vir falar comigo, sim, se vocês me reconhecerem, tá bom? Eu não mordo, eu sou muito gente boa. E a primeira pergunta que normalmente os passageiros fazem é de onde você é? Ai, brasileira, de onde você é? Eu não vou dizer de onde eu sou, não, não vou dizer. Vou deixar que vocês me perguntem pessoalmente. E fiquem tranquilos, meus passageiros, que eu limpo com muito amor e carinho e cuidado e toda hora eu estou nos banheiros, lá, cuidando dos banheirinhos de vocês, tá bom? Se falta papel, é porque eu estava muito ocupada em outro lugar. Não foi por mal. Ou não era eu que estava cuidando dos meus banheiros, porque meus banheiros são bem abastecidos. nesse momento eu queria enfatizar a vocês a importância de saber o inglês e o que é a bordo vai ser tripulante que está me assistindo. Porque a gente tem que se comunicar com nossos chefes, com as pessoas que trabalham a bordo no navio, tudo em inglês. Então é muito, muito necessário que você saiba esses paus para poder aprender antes de entrar. Até para que você tenha um cargo bom aqui dentro, isso é muito importante. O inglês é principalmente importante para a comunicação entre os tripulantes, porém, se você tiver outras línguas é melhor ainda. agora eu estou fazendo o Pax Drifling e aí eu tenho que ficar aqui esperando para passar passageiro e aí eu falo para eles, pergunto, né, se eles embarcaram hoje ou não e aí mando eles para o X6 no teatro para poder participar do treinamento sobre salvatagem, sobre se alguma coisa aconteceu no navio, o que eles podem fazer e aí as pessoas vão aprender sobre se alguma coisa aconteceu no navio, basicamente eles vão falar que a gente está preparado para qualquer coisa, que é óbvio estamos e é isso, só deixar eles tipo de boa. Acabou. Acabou, acabou. Agora vou guardar. Guardar e voltar para o trabalho. Trecha. Nós da Housekeeping trabalhamos principalmente para servir os hóspedes, então a gente tem que estar sempre bem apresentáveis, impecáveis, o cabelo, a maquiagem, a apresentação, a postura, é muito importante isso. Então lembrem disso, quando vocês forem fazer a mala de vocês para trazer xuxinha, para trazer grampos, para trazer gel, tudo isso é muito importante, conta muito aqui dentro a apresentação, a sua postura, o jeito que você se comporta. Tudo isso eles observam bastante e levam muito em conta. Então, é isso. espero que eu tenha respondido todas as perguntas de vocês. Eu estou chorando, eu tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sinto falta da minha casa, minha mãe, senti minha falta, tudo bem. Essa é a vida que eu escolhi.